e Manhã de segunda-feira em Mundo Novo sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois e nós tivemos o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores lançando o ex prefeito do município de Mundo Novo Humberto Amaduce a deputado estadual pré-candidato né? Não foi oficializado na convenção ainda Humberto desistência da candidatura ao governador e um novo desafio. É na realidade nós do Partido dos Trabalhadores continuamos mantendo a proposta que o PT tem a candidatura ao governo do estado. Com a vinda do companheiro Zeca do PT é óbvio nós temos o reconhecimento de que o Zeca é a nossa maior liderança no Partido dos Trabalhadores para fazer a disputa no estado do Mato Grosso do Sul e para também fazer o palanque para o nosso companheiro Lula porque nós disputamos a presidência novamente desse país um país que enfrenta aí essa crise política administrativa que se arrasta há muito tempo e é um momento um período extremamente importante de muita responsabilidade eh das forças democráticas né? Do campo democrático popular eh do país todo e nós temos consciência disso o Zeca vai ser o nosso candidato eh o que tá sendo o nosso pré-candidato a governador vamos trabalhar pra isso e consequentemente com esse recuo conversando com os companheiros os companheiros aqui de Mundo Novo do Diretório Municipal eh 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 fizeram a consulta e avaliaram que a gente eh deveria colocar o nosso nome à disposição do Partido dos Trabalhadores como pré-candidato deputado estadual. Fico feliz eh agradeço com certeza os companheiros e as companheiras do PT aqui da cidade de Mundo Novo né? E também agradeço a todos os companheiros e companheiras aí que estão eh se manifestando eh eh declarando aí eh um certo contentamento com a nossa disposição em tá pleiteando aí uma vaga na Câmara do na Assembleia Legislativa. Você acredita que tem chances de de vencer a eleição eh no próximo mês de outubro? Eu não tenho dúvida eu confesso pra você que eu sou muito disposto eu quando todas as campanhas independentemente das dificuldades independentemente das barreiras que a gente tem nós fazemos o enfrentamento como tem que ser feito. A campanha nossa última eleição de na nossa candidatura ao governo do estado nos abriu com certeza um um leque importante de contatos, conhecimento pra que a gente pudesse apresentar, conhecer mais a nossa militância, conhecer mais também o estado do Mato Grosso Sul, essa região sul fronteira nossa, esse Conessu. Então assim hoje nós temos condições sim de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. É óbvio que vai depender da população de Mundo Novo a gente conseguir porque é importante a gente sair eh eh fortalecido na nossa base eh o povo de Mundo Novo, a população de Mundo Novo. Aí a gente pega, vamos tá dialogando com a com a os moradores de Japorã, vamos tá conversando com Itaquira e Iguatemi, enfim, com essa região sul fronteira toda, que nós somos fronteiriço, né Jandair? Nós vamos tá eh apresentando e defendendo essa região, defendendo a nossa região. Então disposição, vontade pra caminhar nós temos e eu tô muito confiante. Eu, todas as eleições, tudo aquilo já vai ser a oitava, nona eleição que a gente vai tá disputando e eu confesso pra você que essa é uma que tá me motivando muito. É possível Mundo Novo voltar a ter aí um representante na Assembleia Legislativa que já tivemos, o nosso saudoso Dauti Conceição. Você acredita que essa vai ser uma tônica da sua campanha, tentar convencer os seus eleitores de que você não é meramente um soldado do partido ou se cacifar pra dois mil e vinte e quatro, de que realmente você postula uma vaga na Assembleia? Assim, primeiro é importante deixar claro, né Jandair, a prefeitura, eu já fiz minha parte enquanto prefeito, então eu já falei isso no no liberal, torno a frisar com muita tranquilidade, eu pra mim ser candidato a prefeito em Mundo Novo só se ninguém do PT de Mundo Novo quiser, mas hoje eu vejo o companheiro Aliamir, vejo a companheira Neguinha, vejo o Raul, né, temos aí o próprio Paulo Ricardo, que foi o Nivaldo, né, César Folado, nós temos grandes lideranças, né, e eu confesso pra você que eu tenho esse sentimento de dever cumprido com a nossa cidade. São três mandatos, graças a Deus trabalhamos muito, fizemos muito pela cidade, erramos, né, erramos, mas os erros, os acertos são muito maiores que os nossos erros. Então, assim, essa tranquilidade a gente tem pra tá levando e conquistando, não só Mundo Novo, mas toda a nossa região. Nós conhecemos a fronteira, nós sabemos de fato a nossa necessidade aqui de tá buscando o debate pro apoio aos povos indígenas, né, tá buscando o debate aos nossos assentados, aos acampamentos, assentamentos, né, ao povo da reforma agrária, ao povo, os pequenos produtores da 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 agricultura tradicional que estão aí há muito tempo trabalhando, ou seja, e tá buscando também parcerias com as prefeituras, com os prefeitos que a gente sabe, né, com a experiência que nós tivemos, nós sabemos que não é fácil administrar os municípios, principalmente aí, nessa crise política administrativa que vem tendo, nós temos que ter conhecimento, nós temos condições de tá indo a Campo Grande, tá buscando muito recurso, fazendo um bom debate, pra tá contribuindo e fazendo com que a região sul-fronteira se desenvolva. Fazer com que as pessoas, fazer com que a capital realmente olhe a nossa fronteira, não só de repente até na vira aí ou dourados, né, Jandé, mas que olhe essa região sul-fronteira nossa com carinho e com respeito que nós merecemos. A mesma, a mesma não, mas pergunta similar na majoritária eu faço pra você, a gente tá vendo aí cinco candidaturas ao governo do estado, nenhum na NICO, cinco candidaturas, a gente vê tudo muito embolado. O teu companheiro José Orcírio Miranda do Santos tem chance de vitória em outubro? Eu não tenho dúvida que o Zeca do PT vá pro segundo turno. Eu não tenho dúvida que nesse cenário que tá apresentado aí, meu amigo Jandaya, o PT vai disputar o segundo turno das eleições do Mato Grosso. Espero eu que com a presença de Lula já eleito no primeiro turno, né, que nós vamos trabalhar muito forte pra que isso aconteça, e aí vai favorecer muito com certeza essa dobradinha, né, Lula e Zeca do PT aqui no estado do Mato Grosso. Quem conhece Zeca, funcionário público tem saudade do companheiro Zeca, né, as pessoas mais humildes, mais pobres, sabe quando a gente fala de Zeca do PT, lembra que não faltava alimento na sua casa, não faltava cesta de alimentação, tinha a Bolsa Família, né. Houve um governo extremamente solidário, um governo que fez com que o estado do Mato Grosso se desenvolvesse. Então, quando você resgata o passado, volta no tempo, você vê que realmente o governo Zeca fez transformações no estado. É importante, eu fico muito feliz ao ver que o companheiro Zeca vem apresentando propostas diferentes, propostas novas para o desenvolvimento do estado, obviamente com parcerias aí com o companheiro Lula, retomar a parceria com os municípios para a construção de casas populares, é que você percebe que eu faço sempre uma reflexão, assim, no Toninho, o ex-prefeito Antônio Cavalcante, né, que não é meu inimigo, adversário político, fique bem claro, ele foi um dos caras que mais fez casinha realmente aqui na cidade de Mundovo. Mas por quê? Porque ele pegou, quando ele entrou em 2009, foi o ano que foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, do governo do PT. Ou seja, o estado do Mato Grosso do Sul teve o Marum como o cara das casinhas, o Toninho é queimo novo como o cara das casinhas, mas por quê? Porque tinha apoio, tinha suporte do governo federal. Nós precisamos retomar isso. Não tem problema quem vai ser o dono. O importante é que as pessoas mais humildes, mais simples, possam receber as suas casas e possa desafogar a demanda que eu não tenho dúvida que fica ali na porta do gabinete do prefeito. Prefeito, eu preciso do casa, eu preciso de emprego, eu preciso de uma cesta básica. Então, desafogar essa demanda reprimida que nesse último período agora reprimiu, que não tem política para o povo mais humilde, mais simples. É isso, com imagens de Bruno Leal, reportagens de Jandaia Caetano, direto da Agro Amaduce, acertei? Isso, do meu filho Raul Amaduce. Aqui no bairro São Jorge para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo. r a TV Sobrinho, spoiler no bairro ". Ok... Obrigado.